15 de janeiro de 2014, às 2h58 da tarde mais ensolarada do ano, você nasceu. Capricorniano, pequeno e muito cabeludo. Chorava agudo, mas dormia muito, o bebê mais calmo da maternidade. Hoje é 15 de janeiro de 2019 e você faz 5 anos, meu filho. Hoje você fala pelos cotovelos, ama dinossauros e lego, sabe mergulhar, faz mais perguntas que o Google. Já ficou banguela duas vezes, tem seus próprios amiguinhos, adora ir ao museu, tem a risada mais gostosa do mundo. Ama livros, anda de bicicleta, anda de patinete. Você é uma criança incrível, amada por muitas pessoas e abençoada sempre por Deus. Hoje, meu filho, você deixa de ser um bebê, é uma criança e em breve será um grande homem, porque eu te educo pra isso. E eu só quero que você saiba que independente da numeração que você esteja fazendo naquelas velinhas em cima do bolo, você sempre será o meu pequeno bebê e que eu sempre vou lhe desejar a saúde e a proteção de Deus sobre você. Parabéns, Miguel, meu anjo, meu filho, minha vida. Nenhum 15 de janeiro da minha vida passou a ser o mesmo depois que você nasceu. E eu sou imensamente grata a Deus por isso, por você, pela sua vida, pela sua saúde, pela maneira que eu te educo e que eu espero que você aprenda e seja uma sementinha boa nesse mundo tão doido. Parabéns hoje, parabéns amanhã. Parabéns sempre, meu filho. Eu te amo. Parabéns sempre, parabéns sempre, parabéns sempre, parabéns sempre.